Bom galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica pra vocês que é um pouco diferente, galera. Essa dica eu não posso entrar em detalhes porque o YouTube tá muito restrito assim com relação aos vídeos que dizem que vai liberar algo ou dizem que vai liberar filme grátis. O YouTube pensa que o cara vai divulgar uma pirataria, mas não tem nada a ver. A Claro, galera, Claro TV+, que é o aplicativo IPTV da Claro oficial, as pessoas que assinam ela, que fazem o cadastro lá no site, eles têm direito a alguns filmes aí pra assistir sem precisar fazer assinatura. E aí o YouTube pensa que eu tô falando que é pirataria, que não tem nada a ver. O próprio site da Claro, ele fala isso. Quem se cadastra lá, coloca o CPF, tem direito a conteúdo grátis e conteúdo pago também, ou seja, conteúdo de assinante. Então, a pessoa que se cadastra na Claro TV+, ela pode optar ou não por uma assinatura. Se ela não optar por uma assinatura, ou se ela assinou e cancelou, ela fica com a senha da Claro TV+. E essa senha dá acesso aos filmes do Claro TV Vídeo. Isso aí é liberado normalmente pela Claro, sem problemas nenhum. Não é pirataria. Então, essa dica de hoje que eu dou pra vocês é sem tela. Essa dica de hoje é sem o tutorial de como fazer. Essa dica de hoje é apenas dizer a informação. E vocês, infelizmente, têm que ir atrás, se quiserem. Ou procurar outro vídeo que explique e que esse vídeo não tenha restrição do YouTube, porque o YouTube é injusto mesmo assim. Então, é isso. Eu vim com as minhas ferramentas. Claro TV+, que é o streaming IPTV da Claro. Ele dá acesso aos filmes da Claro Vídeo naturalmente, sem precisar fazer um pagamento. Ok? Ou se você era um assinante da Claro TV+, e cancelou, você ainda fica com acesso à senha. E essa senha dá acesso ao Claro Vídeo, que é um leque de vídeos que a Claro dá gratuitamente. Pra quem tem a senha da Claro TV+. Beleza? Esse é o recado de hoje, bem simples e rápido. Dúvidas, coloque no comentário. Eu vou tentar tirar as dúvidas. E se quiser receber uma novidade, se inscreve no canal. Até a próxima.